Só esses quatro. Pelo menos. Agora falando em praias lindas, praias do Rio de Janeiro lindas, aqui do nosso litoral de São Paulo também, e num problema danado essa ressaca, né? Uma ressaca, Kátia, assustadora, com ondas que chegaram a 4 metros. A gente tá vendo imagens do Rio de Janeiro. Infelizmente, no Rio de Janeiro, um idoso acabou morrendo afogado, né? A gente tem imagens, mas a gente sabe que a frente fria, essas mudanças climáticas, tem trazido aí, Kátia, uns encontros meteorológicos que causam fenômenos naturais. E essas ondas do Rio de Janeiro chamaram a atenção, foi preciso um reforço de trabalho de garis e, infelizmente, uma morte. É, e o que é muito triste, porque as pessoas, às vezes, não se dão nem conta que o mar tá com tantas ondas e tanta correnteza que a gente não vê correnteza por baixo mesmo, cruzadas, né? É, e a força da água, porque a gente às vezes olha e você fala, Gente, a água é algo muito forte, a gente vê os grandes tsunamis, hein? Infelizmente, tragédias. É verdade, a gente tem matéria, não tem? Tem, é do Adson Ramos, lá do Rio de Janeiro, Kátia. Vamos ver, olha lá. O idoso luta contra a correnteza, enquanto os militares correm para retirá-lo do mar. Já na areia, eles começam um trabalho para reanimar o homem. O desespero aumenta. Nesse momento, a aeronave do Corpo de Bombeiros está se aproximando aqui na praia para auxiliar nesse resgate. A gente viu que os bombeiros ali embaixo já fizeram os primeiros socorros, estavam tentando reanimar esse senhor. A ambulância da corporação também chegou. Eu falei com ele, cara, vamos sair, que a água está batendo na pedra e vai molhar a gente. Aí tinha mais duas ou três pessoas, a galera veio vindo e ele pegou e continuou indo para lá. Aí eu fiquei parado aqui e, de repente, eu vi um maluco na água e era ele. O resgate durou cerca de 20 minutos. Os bombeiros usaram até um desfibrilador para reanimar o homem, que foi levado de ambulância em estado grave para o Hospital Miguel Couto. Logo depois do acidente, bombeiros isolaram a entrada do caminho. Quem frequenta o local diz que essas cenas, em dias de ressaca, infelizmente são comuns. Pode ter a placa, pode ter tudo, mas as pessoas continuam atropassando. E assim é o que aconteceu agora. Fica todo arrepiado. É emocionante. E sabe o que é muito triste, gente? Às vezes as pessoas, elas são inconsequentes, veem que o lugar está fechado e passa. Olha como subiu a mulher. E outras vezes, tem a bandeira vermelha, mas você olha e faz assim, ah não, está desse jeito. Estou olhando, conheço bem o mar. Mas são essas correntezas mais profundas e cruzadas, que muitas vezes, e o volume d'água, que faz a gente perder noção de como está o mar. Então, se tem ali uma demarcação para você não entrar, não entre. Fica sentadinho na areia. E às vezes, Cátia, até a observação, olhar, é perigoso, tem que estar no lugar seguro. A Defesa Civil alertou ontem no Rio de Janeiro. Sabia-se, inclusive, que seria a madrugada mais fria do ano. Desde 2011, o Rio de Janeiro não teve uma madrugada tão terrível de frio, Cátia. E o volume d'água é tão grande. Tão grande e uma revolta. A cidade ficou caótica, os garis precisaram fazer uma manutenção mais do que especial, já trabalham muito diariamente. E esse senhor, infelizmente, perdeu a vida. Mas não adianta, não vai olhar. Tem gente que acha bonito, eu pessoalmente não acho, mas tem gente que gosta ver as ondas bonitas, ver de longe, mas se está lá proibido, não olha, gente. Não vai. Sim, é. Mas a gente também tem que ficar atento, gente, no nosso litoral do Brasil inteiro. Tem alerta para Santos também. Para Santos, Cátia. Isso, na verdade, está todo o litoral do sudeste, chega ao sul do Rio de Janeiro, ontem parte do porto de Santos, o maior porto da América Latina. Olha, Santos! Ficou comprometido. Então, assim, não é o momento para quem tem a opção de não ir à praia, olhar a praia, observar a praia, não é o melhor momento. E quem mora lá, reforça, principalmente com as crianças, né, Cátia? É, faz muito tempo que eu não vou para Santos, mas Rio de Janeiro a gente vai com mais frequência. E é tudo muito bem sinalizado, viu, gente? Eles têm muitas placas grandes, até sinalizando para você que é de outros estados, até poder falar com as comunidades aí da sua região, para fazer isso. Caso de correnteza, a forma correta de você sair dela. Porque às vezes a gente acha que nadando contra ela é a melhor forma, não é? A melhor forma é você saindo dela para o lado direito ou esquerdo, e eles dão as sugestões nas placas de como você ficar atento. Eu nunca passo, não chego nem com a água no umbigo, que é sinal de perigo, isso desde criança ficou na minha cabeça. Mas às vezes você está com a água no meio da coxa, que você fala assim, mas eu estou raso ainda, eu sei nadar. E entra num buraco e a água chega num ponto que você não consegue mais controlar. Então, toma cuidado, viu? Não dá para brincar e colocar a vida em risco, não. Não vale a pena, gente. Não vale mesmo. Observação, atenção.